Olá amigos, olha estamos chegando ao final do primeiro mês do segundo ano do mandato dos novos prefeitos e é impressionante o número de pessoas que só nesta semana pararam para me perguntar o que é que eu tenho achado do governo Pazin. Nessa altura eu sempre falo algo genérico e ouço o que as pessoas querem me dizer porque na verdade é isso que elas querem, elas querem externar a sua opinião e é sobre essas opiniões que tenho ouvido que vou me reportar a vocês agora. Me parece em primeiro lugar que os maiores inimigos do governo Pazin estão dentro do próprio ninho. É gente que teve interesses contrariados, que não foi chamado para compor o governo, gente que discorda de pessoas que foram chamadas ou então daqueles que foram chamados que contrariou a disposição de campanha que era de colocar algumas pessoas do passado apenas naquela estande da memória. Eles não concordam com a falta de renovação. Agora, outra situação, o fato de não ter havido uma redução no número de secretarias logo num primeiro momento, aquela medida de impacto também desagradou a muitos até porque se sabia que o primeiro ano seria de não execução de obras tendo em vista todos os problemas que a municipalidade encontrou. E aí vem outra situação, Pazin e seus assessores mais diretos não tinham o direito de ficar o primeiro ano inteiro e eles perceberam isso e me parece que atenderam a esse princípio. Eles não podiam ficar passando por chorões, jogando tudo nas costas de quem deixou mal feito. E ao mesmo tempo refazer licitações, renovar contratos, tocar o governo. Agora, outra, só para deixar bem claro, eles acabaram não fazendo isso, não ficaram chorando mesmo e aí atenderam essa necessidade. Mas, pequenos pecadilhos, por exemplo, falta de transparência. Por que contratar um CC, um engenheiro para o esportivo e não dar a isso a devida divulgação? Quando foi descoberto, parecia falcatrua, houve desgaste para o profissional, para o esportivo e, sobretudo, para a própria administração. Olha, também temos que levar em conta que o primeiro ano é um ano de reconhecimento de terreno, de limpar a casa, de tirar os velhos hábitos, né? Então, é um tempo que foi perdido. Mas me parece que o que falta agora é ajustar essa proporção de governabilidade entre o PP e o PMDB. O PMDB está buscando mais espaço, né? E essa é uma questão que precisa. O bom é que, com o advento de uma eleição do Roberto Lunelli, com o seu PT, se quebrou, neste município, aquela pachorrenta, aquela coisa tediosa de uma administração conjunta. A partir do advento do Lunelli, se passou a ter oposição novamente. E, este ano, a oposição do PT, eles tentam até cumprir esse papel de fiscalização, mas ficaram enfraquecidos diante do fracasso de quando eles foram ao governo, né? O PDT, por outro lado, fica ali olhando como quem não quer nada, mas sonhando em ser a terceira via no ano de 2016. Acho que 2014 tende a ser um ano melhor para o Pazim do que foi o primeiro ano. Realmente, se fôssemos pautar uma nota para o Pazim com base no que fez em 2013, ela não seria das melhores. Embora se compreenda por quê, tá certo? 2014 está recém-iniciando e a gente espera muito boas novidades. Por hoje é isso, um abraço a todos, até breve.